Oh, 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 oh I'm the one Yeah Foi numa noite bem cansado que eu não queria Eu não queria esquentar-me das notadas Mas como ela temosa e insistia Eu dei no meu preparo e depois no carro Lá estamos dentro de um club Assistindo novidade de Estrelas Unidas Bem decidida e organizada Que me deu prazer que eu nunca, que eu nunca tive Pra ajudar que o teu amado lhe suma melhor Beleza pertenceu, gentez ao valor Nem o cuba pipi, gentez a aplaudir Com a sensualidade e sem sinceridade Mas a passarela estava vedada contigo Vire a traseira que vejam o teu estilo És a melhorar, és a doutora És aquela que arrasou todo mundo da zona Pra ajudar que o teu amado lhe suma melhor Beleza pertenceu, gentez ao valor Nem o cuba pipi, gentez a aplaudir Com a sensualidade e sem sinceridade Agradeço a alma que me fez chegar aqui Graças a ti tô a ver o que nunca vi Confesso que nunca vi Baby, eu confesso que nunca vi Beleza por seu exterior Faz gritar em grito de emoções Bem decidida e organizada Nem o cuba pipi, gentez a aplaudir Pra ajudar que o teu amado lhe suma melhor Beleza pertenceu, gentez ao valor Nem o cuba pipi, gentez a aplaudir Com a sensualidade e sem sinceridade Mas a passarela estava vedada contigo Vire a traseira que vejam o teu estilo Essa é a melhor, essa é a doutora Essa é aquela que arrasou todo mundo da zona Pra ajudar que o teu amado lhe suma melhor Beleza pertenceu, gentez ao valor Nem o cuba pipi, gentez a aplaudir Com a sensualidade e sem sinceridade Oh, 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 yeah Yeah, yeah Oh, 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 yeah Yeah, yeah Agradeço a alma que me fez chegar aqui Graças a ti tô a ver o que nunca vi Confesso que nunca vi Baby, eu confesso que nunca vi